O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília manteve a condenação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, e da neta dele pelo crime de improbidade administrativa. O ex-deputado federal Severino Cavalcante e a neta dele recorreram ao TRF da Primeira Região contra uma sentença da Primeira Vara Federal de Brasília que os condenou por improbidade administrativa. De acordo com o processo, Severino contratou a neta como secretária parlamentar do gabinete entre os anos de 2003 e 2005. Mas, segundo o Ministério Público Federal, ela não chegou a trabalhar por incompatibilidade de horários. Constatou-se que a neta do deputado cursava engenharia e também fazia estágio numa empresa bem no horário em que deveria estar trabalhando na Câmara. De acordo com a relatora do recurso no TRF1, desembargadora federal Mônica Cifuentes, houve enriquecimento ilícito neste caso. Ela manteve a condenação dos dois por improbidade administrativa e foi acompanhada pelos demais colegas de turma.